Então querido Fabiano, estamos de volta com o Paulo do Sábado com você. Fabiano, essa questão é quando a gente começa a conversar com prefeitos eleitos, prefeitos que dirigem suas cidades, todos são unâmicos em dizer que se você não tiver uma boa parceria com as câmaras municipais, você não faz nada. E a questão da Câmara Municipal de Vazenho do Norte, todo mundo sabe que é muito complexa. Mas todos os prefeitos se queixam da Câmara Municipal de Vazenho. Então como será o seu convívio com a Câmara Municipal de Vazenho, Fabiano? Olha, eu acho que não só com a Câmara Municipal, mas com qualquer outro setor, você tem que ter sabedoria para tratar. Em primeiro lugar, a Câmara de Vazenho do Norte, ela não é complexa. Você sabe que a palavra é outra. Nós temos uma Câmara suja, comprometida, lanchada por denúncias de corrupção. Nós temos um ex-presidente afastado, preso. Tivemos dois afastados, voltaram agora. É uma Câmara que é subordinada ao Executivo. Isso acontece praticamente em todos os relacionamentos Executivo-Legislativo no nosso Brasil. É possível mudar isso? É possível. Quando o Poder Legislativo sabe que o chefe do Executivo não está sendo correto nas suas práticas, o que acontece com boa parte dos vereadores? Rapaz, você não vai comer sua mão. Nós vamos ter que dividir esse negócio. E ele vai, ele sabe quando a coisa está errada e ele vai tentar tirar proveito. Quando o chefe do Executivo é claro, é transparente, no bom sentido, prestigia o vereador. O vereador precisa ser prestigiado e valorizado. O Poder Legislativo faz parte de uma gestão para mudar a cidade. Ele é um poder importante. Então, a questão não é o Poder Legislativo. São as pessoas que estão compondo o Poder Legislativo. Então, isso tem que mudar. Chama o Poder Legislativo para conversar. O prefeito chama logo isso. Logo no mês de outubro, vamos conversar com todo mundo. Nós temos um plano. Vamos juntos salvar o nosso município. Vamos dar um novo rumo. Vamos melhorar a vida do povo do nosso município. E prestigiar, prestigiar no bom sentido, prestigiar de forma legal, atender as indicações, ouvir as indicações do vereador. Não precisa corromper ou se corromper, porque aí é um caminho que não tem volta. É um caminho que não tem volta. A minha esperança é que nós tenhamos aí uma mudança acima de 50% desse Poder Legislativo que aí está. Precisa mudar. E não é só mudar por mudar. Precisa mudar e vir gente com qualidade, com disposição e comprometimento. Então, o povo do Juazeiro tem isso nas mãos agora. A oportunidade de mudar não só o chefe do Executivo, mas dar uma nova cara ao Legislativo. Dizem que o Legislativo é a casa do povo e dizem que o Legislativo é a cara do povo. Então, se for essa cara, nós precisamos melhorar a nossa cara. Nós precisamos mudar acima de 50%, no mínimo 70%. Aí nós vamos ter um novo patamar, é outro nível de discussão para a Juazeiro verdadeiramente mudar. A hora é agora, viu, Aleixo? A hora é agora. Esse é o momento da mudança e da renovação, a palavra é essa, não tem outra. O momento da mudança é esse, a hora da renovação é agora. Porque Juazeiro vem tendo aí um revezamento de poder nos últimos pelo menos 30 anos. Agora acabou. É o fim de uma era. Porque o doutor Maldo Sampaio já partiu e já tinha saído da política. Carlos Cruz não participa mais da política. O doutor Raimundo Macedo se fala que ele vai ser candidato, mas tem quem diga que não vai. Mas é um homem com todo o respeito, já com quase 80 anos, Salviano também. Então, são esses os nomes que têm se revezado no poder. É a hora do novo, é a hora da mudança, é a hora de criar e de mostrar uma nova cara para a Juazeiro, estabelecer novas lideranças, um novo tempo, uma nova era. E o Senado Nacional não poderia ser melhor. Estou vendo aqui o Caio, um jovem de 20 e poucos anos, já é líder sem mandato, já presta serviço sem mandato. É mais um dos que está chegando para a nova política de Juazeiro do Norte. E a nova política precisa, sim, de pessoas jovens, corajosas, comprometidas, que queiram realmente e que saibam como mudar. Não há como fazer nenhuma discussão política da Romaria de Juazeiro sem conversar com o Caio. Não há. E Caio está no nosso grupo e ele é dentro da Romaria. Não há como você discutir a acessibilidade do município de Juazeiro do Norte sem falar com o Jonatas, aqui da escola Schoenberg. Não há. E eu conversei com o Jonatas e ele vai nos ajudar no nosso projeto. Aliás, o Ministério Público, toda mudança com o pessoal do shopping, do comércio, de várias outras instituições, toda mudança. Discussão de acessibilidade tem que assistir a palestra do Jonatas. Então, não há como discutir acessibilidade, o direito de ir e vir sem ouvir o Jonatas. E eu estou ouvindo o Jonatas, estou trabalhando com o Jonatas e as ideias dele, de uma visão muito grande para Juazeiro, essas ideias vão ser colocadas em prática. Fabiano, Juazeiro cresceu muito, principalmente a área da educação, principalmente hoje o polo universitário de Juazeiro. Hoje, Juazeiro, há mais de 85 cursos universitários. Inclusive, no próprio Colégio Batista, à noite funciona a faculdade. Então, eu lhe pergunto, eu fiquei impressionado ontem, ontem eu tive a oportunidade, é muito difícil andar à noite, mas ontem, por coincidência, eu andando à noite, eu fiquei impressionado com a quantidade de luzes queimadas em bairros de Juazeiro, como eu estou impressionado com a quantidade de buracos em ruas de Juazeiro. Como ajeitar isso, Fabiano, e se realmente existe recurso para se fazer isso? Lógico que existe, lógico que existe. Primeira coisa, manda a Geoplan embora. Eu já dei essa sugestão no ar há muitos anos. Primeira coisa, talvez seja um dos primeiros atos. Geoplan, muito obrigado, vai embora. Como é que uma empresa ganha uma licitação para prestar um serviço? Aparentemente, sim, para uma empresa que não existe. Onde é a sede da Geoplan? Quem é o diretor da Geoplan? Quantos carros a Geoplan tem? Qual é a estrutura da Geoplan? As denúncias graves contra a Geoplan foram feitas por vereadores de Juazeiro, inclusive, por Otácio Magno, junto ao Ministério Público. Não aconteceu nada. E o Ministério Público diz que isso importa. Não aconteceu nada, já era para ter mando a Geoplan ir embora. Eu conversei com o doutor Micael Santana, ainda no ano passado, e ele me disse, nós estamos fazendo um levantamento e vamos romper o contrato com a Geoplan. Até hoje não rompeu. Nós já estamos no mês de abril e não vai romper mais. Então, é simples de resolver. Manda a Geoplan ir embora. Tem dinheiro aí, Juazeiro do Norte arrecada milhões com eliminação pública. Isso já foi devidamente publicado. As ruas de Juazeiro, dinheiro para infraestrutura tem. Faz, decreta estado de emergência. Nos meus seis primeiros meses, nós vamos acionar várias equipes para distribuir nos vários bairros de Juazeiro do Norte para urgentemente, no mínimo, tapar todos os buracos, resolver as crateras que existem na rua. Juazeiro tem um problema muito maior, que é a falta de saneamento. Isso é um projeto mais amplo para ser discutido com lideranças, com os representantes que têm voto aqui em Juazeiro do Norte, para a gente trazer recursos do Estado Federal para fazer saneamento, porque só o município não pode. Mas tem que, pelo menos, começar o projeto. Porque o nosso projeto, Luiz, ele não é um projeto de governo. Ele é um projeto de Estado. Ele é um projeto para 20 anos. Não importa se Francisco Fabiano sai com 5 anos. Mas o próximo gestor tem que entender que o município não pertence a um grupo. Então, esse projeto tem que ter continuidade, tem que ter andamento. Então, o projeto, ele não é um projeto de 4 anos. É um projeto para 20, para 30 anos. Então, esse projeto, ele vai começar no nosso governo. Projeto de saneamento para resolver esse grande problema, porque Juazeiro é a cidade mais importante do Estado de Ceará. É uma das mais importantes do Brasil. Está no centro do Nordeste. É das mais conhecidas. Juazeiro é uma terra de... Você falou do crescimento universitário, apesar do poder público. Apesar do poder público. Juazeiro cresceu grandemente nos últimos 10 anos, mas não depende absolutamente do poder público. Juazeiro não está interessado. Só de ser a cidade privada, leva nas costas. É impressionante. O crescimento de Juazeiro depende da iniciativa privada. Não depende do poder público, até porque o poder público é um poder deficiente, ineficaz e não tem feito sequer a sua parte. O seu dever de casa. Dado condições para que atraia novas empresas, investimentos, para que a cidade cresça. O poder público aqui é inerte. Então, o crescimento não tem nada a ver com o poder público de Juazeiro. E o que fazer, Fabiano, noto o grande gargalo que existe em Juazeiro, essa questão de loteamentos novos, com as ruas estreitas e a prefeitura aprova. É absurdo o que ocorre em Juazeiro com essa questão de loteamentos, com as ruas de 9 metros. Juazeiro já tem um problema que não resolve mais. Talvez amenize. Eu estava descendo ontem ali pela manhã, na rua, aquela rua, Delmiro e Gouveia, chegando na Santa Luzia. E eu fiquei tentando imaginar quantos metros tem essa rua. Dizem que cada passo que você dá é um metro. Eu disse, aqui eu não dou mais do que seis. Então, essa rua deve ter seis metros ali. Delmiro e Gouveia chegando na Santa Luzia, no Bradesco. Metade da rua é estacionamento de motos e carros. Então, você tem mais três metros. As calçadas são estreitas, quebradas. Tem uma parte lá, tem um poste bem grande, você quase não consegue passar. Então, você tem que descer a rua para conseguir transitar numa rua de três metros para um carro passar ali com muita dificuldade. Então, tem problemas aqui que já vai ser muito difícil. Então, a venda do voto saiu muito caro, porque tem problema que não tem como contornar mais. A Rua da Glória é uma rua estreita. Como é que resolve o problema da Rua da Glória? Não tem muito o que fazer. Agora, tem que fazer um plano a partir de agora para aprovação dos novos loteamentos e estabelecer, porque existe. Não existe o plano de crescimento da cidade, não existe a lei. Mas não se cumpre, é impressionante. Agora, se não se cumpre, isso é outra história. Porque aqui parece que é terra de ninguém. Ninguém cumpre nada. Olha o tanto de terreno que está sendo doado aí. Eu não sou contra, em alguns aspectos, a doação de terreno. Mas, agora, parece que é moeda de troca. É moeda de troca. Quem está recebendo esse terreno? O que está sendo feito? Qual é o benefício para o município? Esses dias doaram 30 mil metros quadrados de terreno para uma faculdade que já tinha recebido. Eu não estou criticando a faculdade. Aliás, essa faculdade trouxe muito crescimento para o Juazeiro do Norte. É importante. Tem que valorizar essa faculdade. Tem que incentivar. Mas já foi dado o incentivo. E agora, se dá mais 30 mil metros, Você sabe o tamanho de 30 mil metros? Uma doação terreno do município de Juazeiro e tantos outros e tantos outros que têm sido doados com a aprovação do Poder Legislativo. Tem muita coisa para ser resolvida. Mas muitas dessas medidas passam simplesmente por um plano de gestão e por transparência e honestidade. É possível fazer isso. É verdade. Porque machuca você ver os loteamentos. A partir do momento que você aprova as ruas estreitas, loteamentos para favorecer os proprietários daqueles loteamentos. Então, já de cara, já se sabe que daqui a 15 anos, 20 anos, a própria prefeitura vai indemnizar para abrir. Agora, deixa eu falar. Eu sei que o programa está chegando no final. Deixa eu aproveitar e falar de uma coisa que eu tenho batido repetidamente e não vou desistir. Vamos na essência do problema. A essência do problema é coração. É consciência. É caráter. Essa é a essência do problema. Para o político, para o comerciante, para o empresário, para o líder religioso e para o povo que vota e escolhe seus representantes. Tá certo? Hoje termina o prazo de filiação de mudança de partido. O que eu acompanhei de gente comprando candidato, oferecendo vantagem para candidato, para sair do teu partido, para vir para o partido dele. Presidente de partido, pré-candidatos, líderes, comprando os candidatos e candidatos e pré-candidatos, lá do deles se vendendo. Essa prática, ela está presente na liderança política de uma cidade como Juazeiro do Norte. Então, as mentiras, as falcatruas, as maquinações, não é uma prática legítima. O candidato vai partir para uma disputa ao executivo de Juazeiro e ele diz que vai gastar 10 milhões. Será que o povo não percebe que o candidato que vai gastar 10 milhões numa campanha para a prefeita, ele é ladrão? Será que não percebe que ele é corrupto, ele é ladrão? Que você vai continuar sem saúde, sem educação, com as ruas esburacadas e a cidade abandonada? Você acha que um candidato honesto vai gastar 10 milhões? Com o quê? Para quê? A troco de quê? Numa campanha? O TCE diz que o gasto máximo dessa disputa é pouco mais de 800 mil em Juazeiro. Tem candidato dizendo que vai gastar 10, 20 milhões e a gente sabe que gasta, vai comprar o voto. Então, meu amigo, dona de casa, pai de família, jovem, que vai ter uma participação importante nas eleições deste ano, você que está nos ouvindo, o candidato que vai chegar com proposta para comprar o teu voto, eu não preciso dizer que ele não presta. Você já sabe que ele não presta, que ele não serve, que ele é corrupto, que ele é ladrão e que ele não vai fazer nada pela tua cidade, ele comprou o teu voto. Então, a minha fala é para a população de Juazeiro. O meu desejo de mudança é na consciência do povo. Nós não temos mais o privilégio de errar. Nós não temos mais o luxo de errar. Nós precisamos acertar agora e não temos mais o direito de vender o nosso voto, de permitir que a corrupção que nós tanto criticamos em Brasília esteja presente dentro da nossa casa. Então, ou a gente se conscientiza, ou a gente age diferente, pensa diferente e muda, ou então nós vamos continuar do jeito que estamos. A opção, Juazeiro vai ter. A opção não vai ser igual a 2012. Nós vamos ter a opção para mudar. Nós temos Francisco Fabiano, nós temos Flávia Soares, nós temos Elayne, nós temos outros nomes, outros poucos nomes. Pela primeira vez, Juazeiro terá mais do que cinco candidatos. Com certeza. Creio eu. Isso é uma riqueza democrática. Isso é muito bom. É uma riqueza democrática. O que Juazeiro não vai poder se queixar depois, é que não teve a opção de mudança. Meu querido Fabiano, infelizmente o tempo passou e eu gostaria que o Dileta Vigo fizesse suas considerações. Só agradecer. Agradecer a você, Aloysio, pela abertura, pela sua gentileza, a forma como você conduz seu programa, o que você está fazendo, debatendo o Juazeiro com vários outros pré-candidatos. Isso é importante. Um abraço, meu amigo Irlando Lima, antigão da Rádio Iracema. Gente, é um grande comunicador Irlando Lima, viu? Começamos juntos na Rádio Iracema, com o Marco Valério, com o Vilma Lima, de Anilson Marques, Ronaldo Costa, com o Pátio Chico, era indenês. Era a equipe de um grande história, viu, Irlando? 25 anos em rádio. Fazia programa policial e Irlando Lima estava lá, começando com a gente na Rádio Iracema. Meu abraço, Irlando. Meu abraço para todos os seus amigos ouvintes desse programa. Meu amigo Augusto. Deixa um abraço aqui para o Caio, para o Pedro Júnior, amigo fiel e leal de todas as horas. E o Caio, que está com a gente. Eu falei do projeto da Romaria do Juazeiro do Norte. E esse rapaz tem valor, viu? E vai nos ajudar grandemente nessa nova administração. Se Deus quiser, nós queremos oferecer para o Juazeiro uma oportunidade de mudança e trazer para o coração do povo do Juazeiro de volta a esperança que o povo perdeu. Eu acho que esse é o maior legado do nosso grupo, independentemente de qualquer coisa, de qualquer resultado. Trazer de volta a esperança, trazer de volta a vontade de participar das discussões políticas e mostrar para o povo que política é coisa de gente do bem, sim. É coisa de pessoas decentes, de pessoas do bem, de pai de família, para líderes espirituais, para o empresário, a dona de casa. O jovem, política é para pessoas de bem. Se não for para pessoas de bem, aí nós vamos continuar com isso aí, que nós estamos assistindo em Brasília e em Juazeiro do Norte. Queria agradecer ao meu querido Hernando Lima, ao pastor Pedro Júlio, que está por aqui, ao nosso Caio César. Enfim, mandar um abraço para o senhor Alberto Santeiro. Se o senhor Alberto Fabiano respondeu à altura, o senhor me perguntou, a questão das romarias. Mandar um abraço para o senhor Alberto, um artesão que sempre divulga o Juazeiro lá fora. Mandar um abraço para o meu pai e minha mãe, Anato de Imbaúba, que acompanha esse programa. Minha irmã Anique, meus irmãos. Mandar um abraço para a Ivana e minha esposa, para a Ivna, Ivs, enfim, Dona Santa, Flávia, que sabendo que o pastor está aí por aqui no programa hoje. Hoje a audiência foi cheia, viu Fabinho? Hoje o que tem gente de ouvir do Brasil afora... Então, mandar um abraço, agradecer aqui ao meu querido Augusto, que está hoje fazendo aqui esse trabalho espetáculo, que ele não estima a fazer. E, enfim, mandar um abraço para a Régis Santana, que está acompanhando esse programa. Aloysio, gosto muito do doutor Régis, um amigo de infância, amigo de salário. Um homem de Paulo de Sousa. Uma pessoa de bem. Doutor Paulo de Sousa, tanto Paulo de Sousa, filho, como Paulo de Sousa, padre. Tanta gente boa nessa sala, né? Uma pessoa de bem, que hoje sabe que a política tem um certo sentido. Olha, Fabiano, eu sou muito franco. Eu estava muito decepcionado, como estou muito decepcionado, com a classe política em si. Mas quando eu vejo uma pessoa como você, querendo ajudar a cidade, se propondo ter o seu nome lançado, se propondo ajudar a cidade, a gente passa a pensar diferente. A gente passa, opa, pelo menos está meu cidadão, que está disposto a ajudar essa comunidade, que está disposto a ajudar essa cidade. Porque, Fabiano, é brincadeira o que está acontecendo nesse país. Eu quero pedir a Deus que abençoe que essa crise passe, que tudo isso passe, essa turbulência. Eu estou muito preocupado, Fabiano. Eu acredito que esse país não passou o que está passando hoje. Já teve muita turbulência, mas os riscos hoje são muito maiores. Então, hoje há questão do enfrentamento. Hoje são pessoas jogando outras contra as outras. Então, a coisa não é brincadeira, Fabiano. Eu estou muito preocupado. O que é que vai levar isso? Então, só temos um caminho. Pede a Deus que Deus abençoe, que Deus amenize as coisas. Porque, já que se diz que Deus é brasileiro, então, eu acredito que Deus vai nos ajudar. Porque, realmente, a preocupação... Tenente Mouque é escolher. Ah, Tenente Mouque, Elisabeto, lá no Vipuíro. É, não, Fabiano, é como eu digo, a partir do momento... Olha, muito bom. Boa tarde, né? Posturei o dia, quatro minutos. Um abraço para o Fabiano, como ele fez, nós trabalhamos juntos na Rádio da Sembra. E, com relação a essa expectativa, hoje em dia o povo está desenganado, né? Então, qual... Muita gente, irmão, ligando para mim, disse, irmão, esse ano eu não vou votar em ninguém. Porque está assustador demais. Na TV, na mídia, geral, jornal, televisiva, rádio. Então, há uma esperança. Há gente de bom coração. É só querer. Querer é poder. Então, fazer uma boa gestão, querer é poder. Então, qual a mensagem, Francisco Fabiano, as pessoas que estão desenganadas, que realmente, olha, porque ela generaliza todo mundo, entendeu? Então, acaba aquela credibilidade. Então, sempre há uma esperança. Então, gostaria que o amigo Francisco Fabiano passasse esse recado aí, porque tem gente, tanta gente boa aqui em Juazeiro, e na região do Cabiri, com tanta boa vontade para fazer uma política nova. Renovação, como ele fez hoje. Hora de mudança. Não perca a esperança. Eu acho que a decepção do Aloysio, do Inglês, do Inglês, do Amin, do Caio, de todo mundo, é uma decepção do povo brasileiro. A classe política hoje é uma classe desacreditada. É uma classe que está na lama, quando se fala em política, causa um certo nojo, e talvez, por essa razão, quando pessoas se colocam à disposição para entrar na política, haja um temor. E é legítimo esse temor. Não está errado, não. É o temor de que você se suje, de que você seja manchado, com o que vão dizer contra você. Se não tem nada contra você, vão inventar. Então, todos os dias, eu estou aqui no meu celular, no WhatsApp, um amigo mandou, olha, eu conversei com várias pessoas ali, eles estão preparando um monte de coisa contra você. Deixa preparar. Eu sei do que eu vou enfrentar. Eu não tenho nada. Eles não vão encontrar nada. Agora, eles vão ter que inventar alguma coisa, e eu estou preparado para isso, e vou preparar o povo para isso. Porque a arma deles é essa. São armas diabólicas, que é destruir a reputação das pessoas. Tentar desqualificar o adversário. Então, vão dizer coisas com a gente. Vão tentar atingir sua vida pessoal, a sua integridade, sua família. Esse é o preço que você vai pagar. Agora, a população tem que estar do nosso lado, porque eu estou do lado da população. Estou pagando um preço alto, como eu disse no início, não estou me aventurando para ajudar o povo. Agora, o povo tem que estar do nosso lado. E nós vamos combater a mentira com a verdade. Eu estou esperando. Aliás, já começava a fazer várias assinuações, eu vi uma nota hoje. Aliás, essa semana, numa página da internet, chamada Imprensa Livre do Cariri. Eu não sei quem é essa página. Eu fiquei surpreso. Com a capacidade do administrador da página, de apenas em cinco linhas, colocar tanta mentira em cinco linhas. Agora, contra quem? Francisco Fabiano. Eu acho que eles estão muito preocupados, sabe? Essa semana, um comentarista foi para o rádio e disse só temos três pré-candidatos em Juazeiro. Nós temos doze. Não são três. Se nós vamos ter doze candidatos, isso é outra história. Quem vai ganhar, isso é outra história. Mas tem que ser honesto, dizer que nós temos doze pré-candidatos. Eu vi um líder político hoje, me disseram, estava numa rádio aqui de Juazeiro, na rádio do prefeito, dizendo que só tem três pré-candidatos. Então, estão lutando. Você mesmo disse, não acreditava que Francisco Fabiano saia esse candidato. Ninguém acreditava. Todo mundo achava que a gente ia sozinho, competecer. Na última semana, a gente surge com um grupo, com vários partidos. Nós temos hoje o PSB, nós temos o PRP, nós temos o PV. E até julho é possível que outros desenganados e esperançosos venham para o nosso grupo também. Então, quem achava que a gente não ia para a disputa, se enganou. Nós vamos para a disputa e não vamos despreparados. Nós vamos com o tempo de rádio e televisão, nós vamos para o debate, nós vamos com proposta. Aguenta aí, porque o nível da disputa é outro. E nós temos um grupo de pessoas de bem e eu tenho certeza que o Juazeiro vai abraçar essa ideia, esse projeto, este sonho, porque não é um sonho pessoal. É um sonho da população. A população quer mudança. Então, a minha palavra de esperança, primeiramente, é vamos nos indignar, vamos nos decepcionar, mas vamos usar isso para alimentar a nossa esperança e o desejo de mudar. Não vamos desistir. Se você desistir, qual é a virtude que tem em você desistir? Não há virtude. Vamos alimentar a nossa esperança, a nossa fé e vamos lutar. Nós somos do bem e quem tem que fazer a mudança são as pessoas do bem. a todos vocês, uma boa semana, com muita paz, com Deus no coração e próximo sábado estaremos de volta com o nosso programa Sábado com você. Mais uma vez, muito obrigado, Fabiano, por ter me dado o programa hoje.